Então pessoal, se vocês estão gostando dos meus vídeos, por favor, comente, compartilhe, se inscreva aí no meu canal. Oi pessoal, eu tô com uma balha aqui hoje, ela tá muito assim, feia as folhas pra vocês verem. Aí ela tá com as folhas muito seca, aí eu tô achando que eu vou ter que podar ela, tô muito bom. Olha só o tamanho que ela tá, ó gente, ela tá grande, ela já deu muitas flores pra mim. Aí eu vou podar ela, eu vou podar porque ela tá muito seca, ela já deu bastante flores, aí eu tô morrendo de dó. Mas olha gente, eu vou ter que podar ela, porque se eu não podar, ó as folhas dela como que tá, ó. Ela secou demais, ela não tá dando mais flores, aí eu vou ter que podar, morrer de dó, olha gente. Tem que podar mesmo pra ela ter uma nova brotação, viu? Aí quando vocês for podar, vocês podam sempre acima dos nozinhos, viu? Pra ela ter uma nova brotação, olha só que dó, gente. Olha que pena, mas eu tenho que cortar, viu gente? Em cima dos noz. Olha só que dó. Olha aqui, gente, olha a grossura desse caulo, hein? Mas, ó gente, cortei, tá vendo? Olha só, ó. Aí depois eu vou retirar essas galhas aqui, pra ela ter uma nova brotação. A gente pode também fazer, gente, ela tá com os bulbos tudo lá embaixo da terra, mas só que eu não vou tirar os bulbos não, eu vou deixar pra ela brotar aí mesmo. Porque ela é uma rosa d'ália vermelha, viu? Eu vou mostrar pra vocês, gente, as que eu já cortei, viu? Vou mostrar pra vocês. Olá, pessoal. Olha pra vocês verem, mostrando pra vocês aqui, ó, como que eu cortei a rosa d'ália, ó. Acima dos nozinhos, tá vendo, gente? Esses nozinhos você corta pra dar força pra planta brotar de novo. Ela tem uma nova brotação. Ela vem brotando daqui, ela não brota. Realmente ela não brota aqui nos nozinhos, ela vem brotando da terra, né? É só pra dar força mesmo, tá? Pra ela. Aí eu cortei, que era uma rosa d'ália vermelha, muito linda. Eu cortei, já adubei, ia esperar brotar, né, gente? Aí eu vou mostrar pra vocês aqui, eu já probei. Que já cresceram, já, né, gente? Olha só. Essa aqui, por exemplo, já foi podada. Olha que linda que ela é. Tá bem brotada já, viu, gente? Tem essa aqui também. Essa é uma cor laranja maravilhosa. Muito bonita essa cor laranja, ó. Só que não tem flor ainda, né? Claro. Mas daqui a pouco já vai ter, que ela tá muito bonita, ó. Corteia, tá vendo, ó? Você corta nos nozinhos, aí ela vem brotando, né? Né? Você pode, gente, arrancar os búrbos, guardar, pode sim. Pra você fazer divisão, né? Se plantar em vários lugares. Só que eu prefiro, eu prefiro cortar, prefiro podar, porque ela brota mais rápido, né? Bem mais rápido, viu? Se você estiver aí na casa de vocês, pode podar e ela brota muito rápido. Dá flor muito rápido, viu, gente? Pode fazer uma forraçãozinha também, pra não pegar muito sol, né? Olha aqui. Essa aqui, que linda. Também foi podada, né? Que a cor de rosa mais linda. Olha. Odei também, ó, gente. Então é isso, viu, gente? Só pra mostrar pra vocês essas balhas que eu tenho aqui. E foi podada, viu? E dá flor muito rápido mesmo, tá? Então é isso, pessoal. Se vocês estão gostando do vídeo, viu? Dá um joinha. Se inscreva no meu canal. E um beijo pra vocês das Azealas. E fiquem com Deus. Deus abençoa cada um de vocês, tá? Um beijo. Tchau. Tchau.